Vai soltando o braço agora, relaxa o braço do braço Bora, Carol! Bora! Não, não, não! Vai, Carol! Vai, vai, vai! Tira esse braço! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Aqui, ó! Aqui, ó! Bate a mão no ar! Bate a mão! Bate a mão! Bate a mão! Bora, Camila! Bora, Camila! Bora, Camila! Bora, Camila! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos! Bate a mão! Boa,isters! Vai, vai, vai! Vamos! 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 O que ele vai para cá! Tchau, tchau.